Oi Backcast! Galera, hoje eu vou apresentar para vocês o Seca Barriga Essa subida aí desafiadora de todas as provas aqui da Copa Pátio Bora com a gente? Aqui na B, estamos aqui na Copa Pátio para celebrar essa grande festa aqui Olha só, com o Bikecast aqui, o bicho está pegando! Galera do céu, que adrenalina! Mambinha e Rubim, está demais! Está junto! Quem leva? Bora ver! Estamos de volta! 2021 começou, bebê! Troca bike, Bikecast Está dado o recado Vou seguir seu conselho Assistando os vídeos Faça até contagem de tanto que o Emi reclama Seis minutos de vídeo, sete vezes que reclamam Você acredita? Mesmo? Vai te reclamar! Valeu Miguel! Galera do Reduzido Galera do Reduzido agora Todo mundo ansioso Vai te reclamar! Mais ela, senhor Vai te reclamar! Vai te reclamar! Vai te reclamar! Vamos lá! Vamos lá! Galera, estou arrepiado! Sente a pressão dessa galera que não seca a barriga Isso aqui é mountain bike Galera, o melhor do planeta! Olha o Dudas aí buscando o pódio Dudas, arrepia! Graças a Deus Passou aqui, desce uma, desce duas e vambora, hein? Olha a força do Arthur Vim, bora Arthur Bora, bora, bora É isso aí! Bota a pressão! Bota a pressão! Galera chegando em peso aqui do percurso reduzido Saiu o Arnaldo Olha a potência Bora, bora, bora Essa aqui é demais A energia dessa galera Vai parceiro Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Nossa, bora Quem que é o melhor atleta hoje aqui? Pedro Henrique Cacheta, sem dúvida O melhor Vai garoto! Sobe garoto! Meu menino Você é demais, cara Vambora! Tá acabado! Sobe! É demais! Ele é uma pedra Ele é uma pedra que vence tudo Ele nunca paga Ele nunca paga Ele nunca paga Certo! Desce! Desce! Estamos juntos! Tem que pôr uma garrafa aí, hein? Vamos embora! Caralho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bora, força! Acabou o morro, hein? É só descer duas e arrepiar, hein? Oh, o melhor vai ensinar a rei Bora, Antônio! Bora, Antônio! Bora, Antônio! Encosta aí, ô! Vai, Antônio! Abre, abre, abre Vai, Marta Virou lião mesmo, tem só lião de trem, hein? Vamos, Cadu! Força! Vai, Cadu! Vai, Cadu! Vai, Cadu! Força! Tá acabando, hein? É isso aí, Zé Dani! Tá chegando, só esse aqui, ó! Mantenha o giro! Vai, força! Força! A inspiração acabou aqui, acabou! 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 Bora! É isso aí, Zé Dani! Bora, Marcelo! Bora, bora, bora! Olha o meu sprint do cara! Boa sorte! Bora, Renatão! 30% a mais de força! Esse morro aqui é igual a cremosa! Me tira o ar! Tamo junto! Juntos! Selva! Vamos lá! Vai com tudo, galera! Parabéns! Bora, Dan! Acabou! Tiagão, é aqui o final, Tiagão! É aqui o final, Tiagão! É aqui o final, Tiagão! É aqui que desce duas! Bora! Bora, BikeCast! Bora! BikeCast! Acabou, acabou! Desce agora e mete a lenha! Desce a lenha, desce a lenha! Ó, BikeCast! Sou fã de vocês, hein! Tamo junto! Acabou, hein! BikeCast! Bora lá, hein! Agora é a glória! Olha que paisagem bonita! Paisagem bonita e ilustrada pelo manto BikeCast! Tamo junto! E aí? Acabou, hein! Parabéns! E aí? Olha que manto lindo! Bora, João Pedro! É isso aí! O cara terminando o dólar esprintando! É o último topzinho! É o último topzinho! É o último topzinho! É arrepiar no plano! Pra chegada, hein! É isso aí! Parabéns! Acabou! Só o plano e o dólar que você já subiu na chegada! É? Só alegria! Vai com tudo! Parabéns! Parabéns! E aí, BikeCast! Tamo junto! Olha só! Olha só como é que esse manto dá 30% a mais de força! Cara sorrindo aqui no final do Seca Barriga! Acabou! Agora é só a glória, hein! Bora, Natal! Bora! Parabéns! Parabéns! A torcida aí! A melhor torcida do mundo! É! A melhor torcida! Acabou, hein! Só descer duas e arrepiar, hein! Parabéns! Parabéns pela torcida também! Isso aqui é demais! Aqui, ó! O mecânico que deu trato na nave BikeCast! A nave arrepiou ontem! Parabéns, Fábio! Valeu, bravíssimo! Vai buscar! Vai lá! Vai buscar! Vamos buscar! Vamos buscar! Vou pegar aqui a cara boa! Camisa linda! É isso aí! Chocou mil black! 100 mil! Isso aí! Parabéns! Obrigado! E aí? Tudo bem? Tudo bem! Uhul! Parabéns! Agora eu bora pra você! Eu tô acabando! Vai Caste! Acesse o seu like! Acesse o seu like! Aí, BikeCast! Acesse! Acesse o seu like! Tenta apoiar, né? Acesse o like! Bruto! Parabéns! Olha só a brutalidade! Parabéns! Acabou, hein? Cuidado no dólar, hein? É descer o dólar e ir pro abraço! Olha onde eu já tô aqui! Sozinho! Sozinho! Correndo atrás dos atletas! Já subiu o seca barriga! Já subiu o seca barriga! Mas quando tava na décima quinta vez eu perdi a conta! Mais um atleta BikeCast! Camila! Subiu o seca na moral! Aí sim, hein? Bora, Bia! Que força! Tá aí aprimando, ó Bia! Bora, Bia! Parabéns! Obrigada! Só mais esse topzinho aqui, ó! Sprinta nele! Sprinta nele! E já vai acelerando! É isso aí, Bia! Parabéns, Bia! Olha mais torcida chegando! Bom dia! Bora! É isso aí, Ju! A Bia tá aqui, vai buscar! O último top! Sprinta! Giro, giro, giro! Giro, giro! Giro, acabou! Giro, giro! Aí! É isso aí! Só alegria! Cuidado com o dólar! É isso aí, Ju! A Bia tá aqui, vai buscar! Demais! Galera, e quem ainda não conhece, a loja BikeCast.com.br, passa lá! Você encontra camisetas casuais, como essa aqui, você encontra boné, meias e o manto BikeCast! É isso aí! Parabéns! Só esse topzinho aqui pra chegar, ó! Depois é só alegria! Bora! Bora, bora! Acabou, hein! Olha só aquele top ali, ó! Bora pro todo! Respira, sprinta ali e já era! Só alegria! Parabéns! Two wheel, band bike, grande alto astral! É bruto! E esse gelinho aí, é... Isso aí é simpatia? 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 Parabéns pra vida, BikeCast! Parabéns! Dá uma respirada que você tem um último topzinho ali! Oi, BikeCast! E aí? Ah! Rapadura é doce! Não, calma! Acabou! Parabéns! Respira pra você sprintar aqui, ó! Já era! Põe em giro! Põe em giro! Põe em giro! Põe em giro! É isso aí! Acabou! Informações de que a liderança no percurso longo tá Rubinho Valeriano e o Maminha liderando! Põe em giro! Clarimundo não finge não! É nóis, Nath! É nóis, Nath! Fala, BikeCast! É isso aí! Uhul! Apresentando com o Piero! Tamo junto! Valeu! E aí galerinha do BikeCast! Chegando aqui no Verdadeiro Seca-Barriga! Vamo que vamo, hein! Último morri pra acabar a prova! Aí ó galera! Quem não conhece o Verdadeiro Seca-Barriga chegou nele, hein! O massacrante Seca-Barriga! O aniquilador! Fez o morro pesado, meu filho! Ah, vamo ver a turma! Maminha Rubinho liderando a Copa Patos! Passa a visão a tocada deles! Quem será que apontou em primeiro ali? Ó o Lelinho na greve elétrica, ó! Tá! Maminha e Rubinho disputando a liderança ali! Estão lá debaixo daquela árvore lá, ó! Galera ansiosa! Bora ver a tocada deles no Seca-Barriga! E ó galerinha! Chegamos aqui ó! Seca-Barriga! A turma tá toda lá ó! Esperando os brutos! Aí sim hein turma! Faz bonito! Liderando a Maminha e o Rubinho! Os caras são fera viu! Eita doido! O bicho tá pegando! Olha lá a galera lá! Rubinho, Valeriano e Maminha! Quem será que vai levar essa daí hein! Você tá conferindo aí na íntegra! Vamo que vamo! Olha lá! Música Pega as duas linhas aí ó! Abre elas! Abra as duas linhas! Pede pra abrir as duas linhas aí ó! Último morro praticamente! o cara chega batendo você tá louco olha a diferença de estilo dos dois um sprintando e o outro girando cada um no seu estilo maminha vem atacando maminha abriu uma bike de diferença Bora maminha! Bora maminha! Força! Força! Bora Rubim! Vamos Rubim! É isso ai Rubim! Bora! 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 Olha lá batendo visão, batendo visão Galera do céu, que adrenalina! Maminha e Rubim, quem ganha? Quem será que leva melhor? Daqui pra frente agora é um plano e uma descida Descer o dólar novamente e chegar, quem leva? Frederico Mariano! Frederico Mariano chegando É isso ai Frederico Mariano aqui, já foi campeão brasileiro O cara tá muito forte, tá rodando frente Terceiro colocado galera! Vamos lá! Cadê o apoio da galera? Vamos lá! Quarto colocado o monobloco Bora monobloco! Tá forte hein Pombinho! Bora do Braz! Bora do Braz! Bora do Braz! Quarto colocado Mariano! É pódio 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 Mariano! É isso ai garoto! Parabéns! Vai buscar que você pode! Bora! Eu vou pôr fogo agora! O Mariano não quer deixar não, mas vai buscar! Deixa não Mariano! Agora é se vira, eu pus fogo na fogueira Parabéns! E recomendo a saga do sobe e desce no Seca Barriga Vamos lá! Quem éУ réc DM Bora! Bora! E IAI JOÃO! Bora! Bora! Tá chegando João! Vamos lá! Vai! Vai! É isso ai João! É isso ai João! Parabéns! Bora Bruno! Tacueta só de bike! Vamos que vamos! É isso aí Luquinha, um abraço! Fechado com o bike! Valdon, vai Valdon! Saiu Marlon! Parabéns Marlon! Fechado! Parabéns! Deixa aberto! Aqui ó, a Mônica! Galerinha fazendo a cobertura! Rubinha atacou na última subidinha aqui ó! Passa a visão! Volta, vai! Boa noite, apare Polo! Tô lá, vai gente! Não valeu! Tinha gente queira, a baira! Tem que jogar em quatro? Tinha! Bora Raíssa, tá acabando, acabou o morro hein, acabou o morro hein, acabou, é só isso aí que você tá vendo Bora, nós estamos sprintando, roda a roda com o irmão aí, aí sim Bora patrão, bora, bora Bora, bora, bora Vai buscar a batata, vai buscar, tá ali, tá ali, só tolando agora hein Vamos, vamos, vamos É isso aí garoto Bora, 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 bora Giro, 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 tá acabando meu filho Pô, esse perrengue de marcha dele é eterno Jocou de cão hein, Bandré? Marco Túlio e Gagami, começando 2021 em grande fase, aí sim hein Eterna promessa, vamos, Gagami Bora, Gagami Bora, Gagami Bora, Gagami Bora, Julio Bora, Julio E aí, Julio A carreta A carreta sem freio Bora coelho, tá acabando Vamos coelho Vamos coelho Vamos coelho Vamos coelho Tá acabando Vamos coelho Vamos coelho Fica forte Vai coelho Trabalho Põe coelho Vai coelho Bora, começa coelho Vai coelho Fica forte Parla aí Vamos coelho Vamos coelho Tá caí Tô demais Vamo, Juninho A família tá toda aí, Juninho Olha o incentivo ali Juninho, vamos! Tamo contigo, ta chegando! Olha ali sua torcida Juninho, olha a sua torcida aí Juninho, parabéns! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, mexicano! Aqui é desafiador, viu galera? A imagem não dá a dimensão da inclinação aqui Abriu aí, ó! Bora, Michel! Força, Michel! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Olha o Abrãozinho aí, os Amaral Bites! Olha o giro do cara! Olha a tocada no menino! Bora! Bora! Vai, cem mil! Vai, vai, vai! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Puxa! Puxa! Que isso! Lucas Rock! Valeu! Bora, Flavio! Bora, Flavio! Bora, Flavio! Aí o Silvinho! Aconteceu o padrinho? Parabéns! É isso aí garoto! Faça de atenção! Aí o campeão brasileiro Ô Juninho, sua mulher tá dando sua cabeça, bora? Bora Luiz! Olha pra cima! Pra cima e pra baixo é com tremão! Esse aí assiste o canal! Esse aqui também assiste! Olha o manto do cara! Bora! Acabou o líquido, furou, vazou! Ficou na mão! Ficou na mão! É isso aí tineiro! Vambora meu amigo! E esse ralo aqui, cara, é numa tabu! O cara me jogou! Mas deixa eu te falar, no mountain bike é assim! É velho! A gente levanta, a gente se supera e a gente completa! É isso aí! Tamo junto! O melhor do planeta! Chama mountain bike! É nóis! Tamo junto! Sangue no dia! É isso aí! Tá vendo? Esse é meu arrepio! Olha aqui pra você ver! A brutalidade do menino! Chega rindo! Vai lá, vai lá, tá chegando! Tá ajudando meu irmão esperando! Tá aí? Tá! Tá aí atrás! Parabéns! Último top! Último top! Fica dura! Não! Acabou! Acabou! Tenta não desencaixar o pé! Tenta não mudar a posição da perna! Olha só a força! Parabéns! Parabéns! Acabou! Acabou! Tudo bem? Tudo bem? Vem falar de taça! Você tá subindo só dali, né? Sem vergonha! Aí galera! A GoPro travou fazendo imagens aqui do celular! Vai cash! Tamo junto! A desvantagem é o ruído do vento, ó! Vai cash! Bora! Os meninos tão fortes demais! Valeu! Acabou, hein! Olha esse topzinho aqui agora, hein! Parabéns! Desligou não! Já acabou! Não desligou! Respira até aqui! Sprinta! Aí é só alegria! Só plano! Só plano! Não! Bora! Só falta isso aqui, ó! Giro! 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 Aí, ó! Vai pra cima! Que isso! Os caras tão fortes e querendo guincho! Pra cima! Pra cima! Bora! Aí o Vaninho! Bora, Vaninho! Aí o Douglas! Sem o ar, velho! Ixa! Bora, Carlinho! Aqui é o fim! Aqui é o fim da agonia, galera! É o fim da agonia! Bora! Eu tô em cima do último topzinho da corrida, hein! Bora! Olha o beijão aí! Último topzinho! Bora vencer! Parabéns! Uh! Valeu! Parabéns! Bora! Acabou! Acabou! Parabéns! Vem! Agora! Força aí, Natinho! Vamos, Durex! Bora, galera! Acabou, hein! Acabou o último gol forte, hein! Parabéns! Está acabando, não tem um giro, está acabando ali Está acabando, não tem um giro, não tem um giro Não tem um giro, não tem um giro Não tem um giro, não tem um giro A Gravel, parabéns, pneu baixo Estamos juntos Que pique, hein? Que isso Bora, Beto Vamos, Beto Aê, Beto Parabéns, Beto A disputa feminina aqui, roda a roda Bora, galera Força O Titão e fingiu Galera Bike KV aí, marcando presença em peso Cachetinha Bikecast Representando Zero Está zero Zero bateria Está aí o Davi concentrado como sempre Vamos lá, Cachetão Vamos lá, Cacheta Davi, vai buscar, busca o Cacheta Busca o Cacheta Busca o Cacheta, Davi Busca o Cacheta Buscou, buscou Aí é a Mariana Aí é a Bruta Parabéns, Mariana Vamos lá, vamos lá 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 Nossa, vai Cachet Que louco, puxado, mano Último, hein Parabéns Sol de meio-dia aqui no século não é brinquedo Parabéns Vamos lá 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 Parabéns Valeu 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 A galera já foi toda lá para a linha de chegada Estamos aqui acompanhando todo mundo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É Toro a race lá Que ajudou no No B.A.A.I.A.I.A.I.A.I.A.I.A.I.A.I.A.I.A.I.A.I.A.I.A.I.A.I.A.. Estou tranquilo? Estou tranquilo Parabéns galera Parabéns 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos terminar a câimbra Câimbra faz parte Exato Está acabando hein Vamos lá Vamos lá Pra cima Pra cima Nossa Câimbra Câimbra O maior inimigo hoje É isso aí É isso aí Curtindo a sombra? Está tudo bem? Tá Tá Baixou o batimento Agora está de boa 38 km de pneu furado Que isso Furou lá na saída do rai 38 km de pneu furado na Gravel Isso aí galera Vamos chegar Olha o terreno Não finge Não desiste Completa Primeira prova de muitos Primeira prova cara? E aí O que você achou da experiência? Bacana Está aí a Laís Bruta Chegando Parabéns De Uberaba Direto pra Patos de Minas Prestigiando a Copa Patos Valeu Beleza 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 Fábio E aí I got 200 pounds on a list that I will try to do I can't see myself with anyone else So I got you the first on a list with a pain in my heart No matter what I'll do, I try not to fall apart I can't see you with anyone else Do you feel alive when you save yourself? It's a long way down, but I feel alive God of this room, break my bones But the memories behind me now